E aí galera, beleza? Deletra na área. E um momento dramático no jogo entre Estudiantes e Boca Juniors pela Copa da Argentina. Aos 26 minutos da partida, a câmera flagrou o jogador dos Estudiantes tremendo e sem consciência no campo. Dá só uma olhada. Se quiser dar aquela moral, é só deixar o seu like e também se inscrever aí no canal. Ih, rapaz, olha. Teve uma sequência e no choque o protocolo de concussão. Está tremendo. E uma preocupação que há com o jogador dos Estudiantes. Cai, desaba. Todo o banco dos Estudiantes vem para campo e diz, cadê o médico? Vai aparecer aqui do outro lado. Vai aparecer o médico do Boca Juniors. Isso, pelo amor de Deus. Porque está tremendo, em choque, no chão o jogador dos Estudiantes. Olha, atrapalhada no departamento médico dos Estudiantes. Ainda bem que o médico do Boca Juniors já está lá, né? No primeiro atendimento. Meu Deus. Que cena forte, hein? Demais. A gente não teve o momento exato. Se foi um choque, uma pancada, ele se sentiu mal. E não deu nem para ver quem é. É, porque a geração estava repetindo o lance do Ascaciba, né? É, e me deu a sensação que foi o Domingues, o primeiro a invadir o campo para socorrê-lo. Até pela roupa, completamente diferente dos demais, né? Ele entrou muito rápido ali. E está todo mundo pedindo a presença da ambulância. É, da ambulância. É, que está demorando pra caramba, né? É, exato. É porque o médico do Boca Juniors, que atravessou o campo no banco, foi para lá. É, ficaram meio confusos os integrantes do departamento médico, né? Do Estudiantes. É, é daí direto, é para a ambulância, para um primeiro atendimento, né? E direto para o hospital. Tal preocupação e apreensão que gera a maneira como caiu, né? O jogador da equipe do Estudiantes. Esse pronto atendimento para isolar, né? Para que a gente tenha a retirada rápida. Já no primeiro pronto atendimento, né? A ambulância serve, está aí, é para isso mesmo, né? Para esse primeiro pronto atendimento. Vai com o respirador. A gente percebe pela imagem dos companheiros que estão aí no entorno, pelo menos na porta traseira da ambulância, a maneira como eles se preocupam, né? E pelo momento de mãos, né? Como estão preocupados. Com o estado grave do jogador do Estudiantes. É óbvio agora acompanhar pela mídia argentina aquilo que a gente vai ter já do hospital, né? Porque é daí direto para o hospital, né, Lúcio? Ah, imagino que...